Eu acho que o projeto Conexões dá para a gente a oportunidade de conhecer novas pessoas e conversar com os autores sobre a peça também é muito legal, você conhece a visão deles sobre a peça, não é só a sua visão, tem a visão de outras pessoas e a visão do seu professor. E aí você conhece um monte de gente e é super legal, você conhece outros lugares e outras formas de fazer teatro, que é além do que a gente está acostumado. Vou perguntar para ela, qual que é a importância para ela de ter vindo aqui no Brasil para participar desse projeto? A importância é realmente trabalhar com as pessoas jovens e descobrir como as pessoas jovens no Brasil pensam comparado com as jovens no Reino Unido, e é muito emocionante trabalhar com elas em suas próprias produções e ver a sua criatividade e a sua imaginação, e ver que elas se juntem como um grupo, todos os filhos juntos. Ela falou que ela está muito animada de estar aqui, que é muito importante para ela poder se encontrar com os alunos e ver as correspondências entre os alunos jovens na Inglaterra e os jovens aqui no Brasil. Ela está muito animada em poder ver que vão ter várias montagens do texto que ela escreveu. Então, I hope it really goes well with your staging. A gente espera que dê tudo certo com as montagens da peça dela. E aí E aí E aí E aí